E aí galera, mais um Lennon Portes Fala Com. É quase um bis, porque um tempo atrás a gente gravou um vídeo, mas decidimos nós dois gravarmos um novo vídeo, porque mudou tudo, mudou o contexto, mudou a realidade brasileira, hoje é outra, desculpa a sombra aqui no nosso croma, estamos sem a nossa girafa, a nossa girafa queimou, tá bom? Mas eu tô com ele, Ananias Cipriano, que está na Jovem Pan, eu vou pedir pra você explicar melhor do que eu, eu vou falar tudo, é tanta coisa que ele é lá na Jovem Pan, mas deixa primeiro eu puxar o saquinho da Jovem Pan. Eu assisto a Jovem Pan desde sempre, mas tem um programa em específico lá, que é o Pingo Nuzis, que eu acho que é o melhor jornalismo do Brasil atual e deveria ser seguido pelas televisões. As TVs estão perdendo para o Pingo Nuzis, mas estamos aqui para conversar com ele, Ananias Cipriano. Ananias, já que a gente não tem mais aquele vídeo, vamos fazer um resumo rápido de você, de como você chegou, é interessantíssimo, como você chegou no rádio. Três anos, primeiro obrigado, obrigado aí por me convidar, faz o quê? Uns dois anos que eu estive aqui, não faz isso, né? Não, acho que faz um ano. Um ano e pouquinho, né? E eu estava na Cultura, Cultura AM 1250, não estava ainda na Jovem Pan FM e apresentava o programa O Povo em Destaque. Deixa eu falar uma coisa, o Zap era interessantíssimo, o Zap do grupo, que a gente discutia os assuntos ali e tal. Tinha grandes debates, né? Muito bom, muito bom. Tinha muita gente que gostava de debater e dava aquela... Hoje já não tem mais esses grupos, né? Não tem. Mas aí depois o programa O Povo em Destaque mudou, né? Por conta de... Eu fui apresentar o Jornal da Manhã da Jovem Pan, começou com 30 minutos, das 7 às 7 e meia, um projeto bem bacana de trazer um jornalismo com a pegada Jovem Pan, né? Em um momento diferente que o rádio vive, o rádio vive outro momento, e depois a gente conseguiu incorporar esse momento do rádio. Será que esse novo momento do rádio é porque o rádio é um pouco mais idôneo, talvez, pela política, digamos, não a política em si, mas a política feita pela mídia, você acha que isso tem alguma coisa a ver? Eu acho que, assim, tem um fato que você pode comparar nos Estados Unidos. O que o rádio é hoje e o que a televisão é, por exemplo, né? O rádio é aquilo regional, o rádio é aquilo que traz a informação da política, o rádio está perto das pessoas, só que o rádio é dinâmico, o rádio é rápido, sabe? Aquela dinâmica. E esse fato, e aí fatos políticos, que você pode comparar nos Estados Unidos, e aí a guinada das pessoas, né? Havia um discrédito pela eleição do Trump, existia esse discrédito, e, apesar disso, o rádio credenciou essa eleição do Trump e trabalhou como algo sério, fidelizou isso, trabalhou, né? E o rádio trouxe isso como notícia e a TV já não trazia muito esse detalhe. Talvez pela força da política interna e da mídia televisiva, né? Pode ser, pode ser, mas o olhar não era esse, né? E isso trouxe para o rádio essa credibilidade e tal. E no Brasil, nós podemos perceber o fator parecido, que o rádio está próximo das pessoas, o rádio é dinâmico, a TV tem a sua importância, tem, é fundamental, só que o rádio, ele está num momento em que você... A eleição do Bolsonaro trouxe muito isso. Muita gente do rádio trouxe como algo possível. Apesar de que eu, por exemplo, num primeiro momento, não achava que seria possível o Bolsonaro ser eleito. Depois, opa, o negócio ficou sério, né? Mas a TV, não. Até em último momento, tratava de uma outra forma, olhava de uma outra forma a eleição. E o rádio, não. A Jovem Pan é um exemplo claro disso, que tratou a eleição como possível, evidenciou... E aí o rádio traz algo que eu acho fantástico, que é a evidência de pensamentos diferentes dentro da emissora. A Jovem Pan, você vê o comentário do Vila, você vê o comentário do Felipe Moura, aí entra a Vera, você vê isso muito claro. Claro que a TV é um pouco mais... tem um protocolo diferente, e por isso traz para o rádio essa possibilidade. O time também, né? O time é outro protocolo. Hoje o time do rádio é bem maior, né? É diferente, né? Então, cada um no seu quadrado. A TV tem a sua magia, o seu encanto. O jornalismo feito na TV também tem um encanto, tem um negócio magnífico. E o rádio também tem isso. Deixa eu te fazer uma opa. Primeiro, eu acho que não ficou sem responder, né? Hoje você é o quê lá na Jovem Pan? Quais são as coisas? Hoje eu apresento o Jornal da Manhã, continuando então, era meia hora, agora o Jornal da Manhã está em uma hora. Sim. Então, hoje eu apresento o Jornal da Manhã, sou o âncora do Jornal da Manhã, e ao mesmo tempo comentarista do programa. O âncora tem essa prerrogativa, né? Que gostoso, né? Deixa eu te cortar, desculpa, mas que gostoso esse design que tem a Jovem Pan, né? Você tem lá o apresentador âncora, e você tem os comentaristas. E às vezes, não vou dizer que direita e esquerda, mas você tem sim, um que tem um olhar... Pensamentos diferentes. Sim, o outro que tem outro olhar, e a Jovem Pan, através desse âncora, consegue guiar. E eu acho, você fala melhor do que você está vivendo isso, mas acho que é isso que as pessoas queriam, as pessoas que queriam ver, não só um olhar, porque se você ver só um olhar, uma vez que aquele olhar não é o seu olhar, você não assiste mais. E o rádio pega os dois lados, ele pega o... Cria referências. Eu não gosto dessa história de esquerda e direita, eu não gosto disso. Mas, você tem um olhar pessoal, né? E você tem um olhar crítico político. É possível, sim, que os dois tenham visões diferentes, mas muitas vezes, alguns fatos que a gente assiste, e a Jovem Pan sempre diz isso, não, a gente trouxe o fato e vocês analisem. Mas, quando você tem dois olhares, fica bem mais fácil de você enxergar. Sabe, tem algo que nós enfrentamos no dia a dia. E eu apresento o Jornal da Manhã e sou comentarista. Sim. Então, tem algo que a gente enfrenta no dia a dia, e eu confesso que às vezes eu fico chateado. O cabreiro, posso utilizar esse termo? Sim, não é tudo dá. Sabe o que é? O que é um programa hoje de jornalismo? O Jornal da Manhã. O que é o Jornal da Manhã? Tem a notícia, em que nós buscamos a notícia isenta. Vai lá o repórter, o jornalista, vai lá, busca, ouve os dois lados. Ah, é um embrólio entre duas pessoas. Vou situando esse exemplo. Ah, ouve o outro lado, ouve os dois lados, e coloca como notícia. Certo? Sim. Agora, quando comentarista, e comentaristas políticos nós temos na Jovem Pan, hoje no Jornal da Manhã, por exemplo, dois, que sou eu e o Osni Martins, nós apresentamos opinião. Então, pode existir isenção nossa em comentar o assunto. Mas, vai existir uma parcialidade porque você está interferindo, você está dando uma opinião. Sim. A partir do momento que você dá uma opinião, você escolhe um lado. Você, ah, esse é o lado da notícia, esse é o lado certo, esse é o lado errado. Ah, deveria ser assim. É opinião. Mas você sabe qual seria o olhar popular da história, né? Também tem, né? Sim, mas você, eu te conhecendo, eu posso dizer, porque eu te ouço já, seis lá do rádio, e eu não sei se é porque a gente pensa parecido, mas eu me sinto confortável quando eu vejo você fazendo, você destrinchando um comentário, um assunto, porque o seu, a gente fica muito seguro de saber, por exemplo, se o Anani estiver discutindo um assunto, obviamente que eu vou ficar do lado do Ananias, não, não, não para puxar o saco, não precisa, ele não está me pagando, o YouTube, graças a Deus, não existe isso. Mas, ele pensa parecido comigo. O problema é quando você tem que ouvir uma verdade, digamos assim, de uma visão que não é sua. Aí é complicado. Mas isso é o efeito da democracia, é o efeito da democracia que todos devem ser ouvidos. Eu sempre lembro da máxima que eu preciso, posso pensar diferente, mas eu preciso defender em absoluto o que o outro fale, ouvir o outro. E como comentarista, fazendo um olhar de comentarista... Eu não concordo com você, mas eu vou lutar até a morte para você ter a sua... Se eu fizer um comentário sobre uma conduta de alguém, eu não falo da pessoa, mas falo de condutas, falo de opiniões, falo de imposições. Se a pessoa se sentir desconfortável, ela tem total liberdade de... Ananias, eu quero o meu direito de resposta. Sim. Porque isso é um princípio democrático. Essa é a maneira certa de se fazer. É por isso que eu digo, poxa, e às vezes você se sente confortável, meu ouvido, mas tem aquele que se sente desconfortável. Tem aquele que não concorda com o que eu digo. Mas ele vai acabar revendo o assunto. Sim, ele vai pensar. Só que, ao mesmo tempo, é importante que as pessoas entendam que eu, apresentador do jornal e comentarista, eu tenho posições. Eu me posiciono em alguns temas. Sim. Isso não faz com que o contexto seja parcial, que não tenha isenção, que não tenha credibilidade. Por que não? Uma opinião faz parte daquilo que eu devo fazer. Como aquele jornalista que entra no ar, que eu chamo lá, olha, a reportagem de Fernando Gonçalves. Ele tem o compromisso de dar a notícia sem opinião. Sim. Então, isenta. Isenta de opinião e o ouvinte vai ter as suas conclusões. E pode ser que eu, depois, faça o meu comentário. Então, no jornalismo, você tem contextos. Você tem cada um com a sua função. O Cacá Martão entra falando de esporte. Ele faz comentário esportivo. Porque a função dele é fazer comentário. A Marcia Neto fala da moda. Ela está falando do mundo da moda. Então, ela traz um olhar sobre aquilo. Não é comentário, apesar de que ela traz um modelo, um padrão social. Mas cada um tem o seu espaço. E isso é o contexto do rádio. O rádio tem que ter espaço para todos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Talvez eu não vou te deixar essa é a justa, porque eu sei que você responde tudo tranquilo. Por favor. Mas como o pessoal está te vendo em 2019? Um esquerdista? Um extrema-direita, que tem esse termo que eu acho indigno, mas que existe? Ou um isentão? Agora tem esses nomes, né? Claro. Coxinha, assim. Como que o pessoal vê o Ananismo? O que você recebe nas redes sociais? Bom, hoje com as redes sociais tem que ter as hashtags, né? Cada um tem que ter a sua alcunha. Ah, eu já recebi de todas. Desde esquerdista até fascista. Eu acho muito legal quando, por um comentário, o pessoal da direita te chama de esquerdopata e o pessoal da esquerda, pelo mesmo comentário, te chama de fascista. Aí você sabe que você falou a verdade. Porque muitas vezes, infelizmente, claro que tem aquela história filosófica de que não existe uma verdade absoluta. Claro, são vários prismas, né? É, são vários prismas. Mas quando acontece um fato, e esse fato é verídico, esse fato é real, ele aconteceu, ele gera N situações. E é comentando esse fato que muitas vezes você consegue, sim, retardar algumas situações que poderiam acontecer. Quer ver um caso, um caso que eu posso trazer aqui pra vocês? Um caso que chega a ser, hoje não é chocante, mas foi chocante. No segundo turno, chegaram a falar o absurdo de que Bolsonaro mataria as mulheres. Mandaria matar as mulheres. Cadê? Cadê a mulher morta? Não tem mulher morta hoje, né? Mandaria matar as pessoas, no caso dos homossexuais. Cadê? Cadê o que falaram? E falavam como verdade absoluta, como a verdade. E isso gerou, sim, desespero, principalmente por youtubers homossexuais. Gerou desespero. Vídeos que você assistia, que muitos foram retirados do ar porque se transformou hoje em vergonha neia. Mas que eles retiraram do ar. Mas que tinha, sim, youtubers fortes, homossexuais, que choravam, desesperados, quando viram que o Bolsonaro estava eleito. E hoje você vê que essa onda de choque que esse fato gerou, né? Se fosse, se de repente tivesse ouvido um comentário como o do Ananias, muitas vezes essas pessoas não chegariam a esse extremo. Teve extremos piores, tá? Teve extremos piores. Teve pessoas aí que desapareceram, saíram do YouTube e tal. Porque hoje eles não têm mais... Porque às vezes, pra gente, por exemplo, eu sou heterossexual, não sou branco nem olho azul. Não me encaixo, sou indígena. Mas, sou de sangue indígena, correntino misturado com guarani. Mas, mesmo não me encaixando nisso, também não tendo muito problema com essas teorias de agora, mas eu vejo, eu vejo. Quando as pessoas falaram, ah, o Bolsonaro vai tirar todo o... Ah, como é que se quer ver? Ele falou, diz que acabar com os territórios indígenas. Eu não tenho território indígena, não tem. Mas não faz não, né? Porque tem gente que depende do território indígena. Mas não, ele tava dizendo lá uma liberdade, que aí vai entrar numa... Isso aqui não tá aqui, a gente não tá aqui pra comentar as atitudes do Bolsonaro nem como eleitor, nem nada disso. Mas só pra mostrar um fato. Aí eu quero puxar isso pra Joinville. Vou te fazer uma pergunta de novo, chata, mas que eu sei que você vai responder. Joinville, dos anos 90... Vamos colocar do Freita, que foi um ícone do Freita, até hoje, centro de Joinville, não é mais nem a sombra do que ele era. Tô falando esteticamente, tá, gente? Tô falando aqui esteticamente, não vou entrar em filosofia política. Mas esteticamente ele não é mais o que ele era. O que isso, na sua opinião de Radialista, o porquê e o que isso significa pro Joinville? Bom, temos dois contextos diferentes aqui, né? Primeiro, um fato político envolvendo a eleição de Jair Bolsonaro e depois uma questão de infraestrutura aqui em Joinville. O primeiro ponto me faz lembrar de um livro de Jair Warwick, o livro 1984, que inspirou até o Big Brother Brasil. Eu sempre brinco, tá falando mal do Big Brother, mas tem uma inspiração filosófica muito forte por trás. Apesar de que você não assiste o Big Brother, eu tô fora disso. É caustrofóbico pra mim. Aquele contexto de você viver num quadrado, a informação que vem de fora, ela é reduzida, é king care. E você é acompanhado o tempo todo, é um contexto muito real, né? Apesar de ter sido escrito em 1948, esse livro, ele traz um contexto... E esse autor, ele escreveu depois da Revolução dos Bichos, que é fantástico também. Ele consegue fazer análises sociais que elas continuam sendo atuais. O maior exemplo disso foi essa eleição. E principalmente com a interferência das redes sociais. A rede social, ela nada mais é que esse livro, é a materialização do 1984. Extendido, né? Para a sociedade. Por quê? Primeiro, a informação que chega a você, ela é reduzida. Já digo por quê. E você é inteiramente acompanhado. Porque a partir do momento que você faz o seu login das suas informações, o outro tem acesso às suas informações, inclusive um dos exemplos que você tem acesso à informação, é que no Facebook aparece só o que você gosta. Como anúncio, é só o que você gosta. Então alguém lhe entregou a sua informação para outro, para outro fazer o anúncio no seu dia a dia, na sua timeline, ou como queiram chamar. Então, você é acompanhado. Assim como o Big Brother, ele traz isso, o Grande Irmão, ele representa, tem alguém. E o outro é o medo. Você cria o medo. O Grande Irmão ajuda, protege, mas tem um outro, tem um mundo lá fora que pode te prejudicar. E nós acabamos nos vivendo aqui dentro e nós não conseguimos sair para fora. Aí lembro da caverna de Platão, né? Nos faz mal. É melhor olhar para a sombra do que sair lá para fora e tal. Então, olha o contexto que nós vivemos. Eu tenho o meu reduto, eu tenho aqui os meus amigos que têm a mesma opinião política, que têm a mesma visão de sociedade. Aí um diz, o Bolsonaro não gosta de mulher. O outro diz, o Bolsonaro não gosta de negros. O Bolsonaro ama apenas os judeus. O Bolsonaro... E você vai criando esse contexto e esse é o seu mundo. E alguém que vem ali e diz, olha, não é verdade. O que eles vão dizer? Seu fascista, sai daqui. Aqui não é o seu lugar. Por quê? Porque esse mundo, aqui tem o Grande Irmão que nos protege. Quem é o Grande Irmão nesse momento? Fazendo um comparativo. É o Lula. É o Grande Irmão, está protegendo. Puxa, olha como era legal e tal. E você cria essa história, você cria esse enredo e acaba prejudicando. Porque você não consegue olhar para fora, você não consegue sair da caverna. E você acaba prejudicando uma sociedade. Isso, eu estou trazendo um lado apenas. Existe o lado extremista ali também. Eu crio o meu mundo, o meu mundo de que não existiu ditadura militar. Que nem, peraí, vamos olhar para a realidade. O que é que aconteceu? O que de fato aconteceu? Ah, pode ser que foi um regime militar. Foi algo que no momento foi interessante. Depois se tornou algo absurdo e tal. Claro que sim. Eu posso ter vários lugares. Só que nas redes sociais você não pode ter isso. Por quê? Você escolheu o seu lado. E isso você enfrenta no dia a dia. Porque se você escolheu um lado, os teus seguidores estarão desse lado. E se você tiver um posicionamento, por mínimo que seja parecido com o do outro lado, opa, você está descambando para o outro lado. Então você está vivendo nesse mundo. Você está vivendo esse Big Brother real a partir do Facebook, a partir do Twitter, a partir do Instagram e a partir da sua roda de amigos. A sua roda de amigos é aquela que você pensa igual. Você se esquiva de pensar diferente. Isso é prejudicial. Isso nessa eleição nós percebemos exatamente. A eleição de Bolsonaro e Haddad para o segundo turno é isso aí. Não quero esse, não quero... Ninguém queria os dois. Ou na sua grande maioria eu diria que Bolsonaro não era a escolha primeira da grande maioria. Eu provoco todo mundo a pensar. Você escolheria Bolsonaro como seu primeiro da lista a presidente da república? Não. O que a maioria das pessoas dizem? Olha, poderia ser outro. Esperava que fosse alguém mais preparado, talvez alguém mais equilibrado e tal. Mas não dá. O problema é que quem está lá não dá. Era o anti-Lula. Quem elegeu Bolsonaro foi o anti-lulismo. Como Haddad foi para o segundo turno contra o Bolsonaro. O muito que pularam com a dele foi o anti-bolsonarismo. Sim, sim. Então são esses mundinhos que a gente se enquadra neles e a gente vive. Só que isso, não digo que isso é de todo mal, porque nós vivemos em sociedade. Então nós queremos ter o nosso grupo, ter as nossas amizades, ter as nossas referências. Só que a partir do momento que todos têm voz e todos que têm voz, às vezes aquilo que fala não é útil e ainda assim é potencializado, isso é um perigo gigantesco para a nossa democracia. A mesma democracia que dá liberdade, voz e vez, é a mesma democracia que pode ser atingida por esses que têm voz e vez. E você acha que isso, relativo a isso, que Joinville ficou meio que... Tá, eu acho que há uma relação diferente aqui. Nós temos contextos geográficos, políticos, econômicos que nós precisamos lembrar em relação a isso. O que é Joinville ao longo da sua história? Joinville é uma cidade que teve uma relação com a agricultura muito forte, colonizada de fato lá pelo senador Schroeder. Começou a investir e acreditar nessas terras no momento em que o Brasil aspirava para o negócio. Depois foi o mate. Tinha espaço. Foi o mate, depois por conta da estrutura agrícola tiveram que surgir as oficinas, das oficinas foram surgindo as empresas, surgiram as empresas têxteis. Aí a partir da década de 30 nós tivemos essa força da metalurgia e Joinville foi crescendo com diversos fatores. E aí ela é um polo industrial considerável. Então ela foi se tornando importante. A Tupi surgiu de uma oficina, tantas outras empresas. É, News. São oficinas pequenas que às vezes não atendiam, era esse no primeiro momento e depois foram se tornando grandes referências do que é hoje. Joinville, a sua evolução, apesar de que o centro é onde nós temos a relação histórica, Joinville foi se abrangendo. Joinville hoje é uma cidade planificada de maneira impressionante. Nós temos vários pontos e tal. E o centro, me parece que nós temos nos últimos anos alguns problemas. Acho que sucumbiu a lei. E é que pequenininho isso. Nós temos problemas, por exemplo, o estacionamento rotativo foi um problema que prejudicou o centro de Joinville. Nós temos o problema das cheias. Nós tivemos crises econômicas, 2008. Nós tivemos agora também que prejudicaram. E nós temos avanços em outras regiões que se tornaram atrativas. Sim, precisamos lembrar, foi até falar na última entrevista, Joinville, o centro da cidade está no nível do mar e algumas partes abaixo do nível do mar. Sim, e aí é um outro problema. Existe esse projeto de macro drenagem que eu tenho minhas dúvidas se vai funcionar. Mas se funcionar, nós recuperamos o centro, apesar de que o centro é muito forte e é o destino de muita gente. E agora com o estacionamento rotativo, eu acredito que ele vai voltar ao normal. Mas Joinville, ela tem uma história legal, bonita. Em 1910, falava de fora, né? Afonso Pena, quando teve Joinville, ele se encantou porque as valetas, né? Nós chamamos as valetas, elas eram muito bem cortadas, quadradinhas, as pontes bonitas, tinham as flores. Ele falou, Joinville é o jardim do Brasil. E aí, a partir de então, Joinville se tornou a cidade das flores. Era a cidade dos príncipes, por motivo óbvio. Depois Joinville, cidade das flores. E também cidade das bicicletas, depois pela influência das bicicletas para quem ia trabalhar, principalmente a Tupi, lá na zona industrial norte. Então, Joinville tem uma história bonita, mas ela tem problemas na infraestrutura, principalmente. Ela ficou muito aquém. E isso também, vale lembrar aqui, Joinville é uma cidade muito grande no interior. Joinville, ela não conseguiu ter aquela força política que se esperava. Se esperava que tivesse força política para poder desenvolver da maneira esperada. E dizem que não há tanto interesse em viadutos, ações necessárias para uma cidade do tamanho de Joinville. Há ações que são necessárias para o tamanho de Joinville. Aí você olha para Florianópolis e há essa rivalidade, né? Mas apesar de que Florianópolis é a capital de Joinville. E desterro, olha a história, né? Se você vê desde quando existe desterro, né? Santa Catarina foi desbravada por lá, por Laguna, aqui por São Francisco. Então, há uma outra relação histórica. Mas Joinville é uma cidade que parece que parou no tempo, apesar do tamanho que vive. É uma cidade que se tornou muito burocrática. Joinville é extremamente burocrática. Tem empresários que querem empreender em Joinville e às vezes deixam de empreender. Isso é uma pergunta que não tem resposta. Por que Joinville se tornou tão difícil? E aí você vai para uma cidade do lado, que é a cidade de Araquari, que está desenvolvendo e criando sérios problemas, inclusive, para si. Porque é uma cidade que desenvolve mais rápido do que ela se prepara, né? Com a questão de saneamento básico, toda essa estrutura, toda a infraestrutura. O problema é que está chegando aqui para a gente, aqui no bairro. Interfere diretamente. Aqui, para quem não sabe, eu moro na Zona Sul, Escolinha. E aqui a gente está fazendo divisa com o Itinga, que é um bairro que pega uma parte de Joinville e uma parte de Araquari. Até é engraçado, né? Sim. É um bairro que está em cima das duas estadas. Na verdade, são dois bairros, um Itinga e Anaquari e um Itinga e Joinville. Mas acaba sendo um Itinga, porque é um Itinga só. Para todo mundo é a mesma coisa, né? Mas, se você ver o quanto Araquari está desenvolvendo, você pergunta por que Joinville não está? Por que Joinville não alcançou isso aí? Joinville tem terra suficiente, tem capital humano para isso. É uma cidade muito próspera, rica. Muitas multinacionais. Multinacionais aqui. Então, ela se tornou burocrática. Além de não ser aquela... O centro da cidade é um problema crônico, né? Há quem diga que não tem o que resolver. É aquilo ali. Há quem diz que tem que se tirá-lo dali e tal. São problemas que Joinville enfrenta aí. Cheguei a ouvir, no final dos anos 90, que a única solução para o centro era ignorar o primeiro andar do centro. Isso prejudicou. Criar o térreo a partir do segundo andar. Isso prejudicou o centro da cidade. Uma beleza. Prejudicou, né? Porque, ao mesmo tempo em que você começa a olhar, puxa, olha o centro de Joinville e tal, aí você começa a perceber o quanto tem de empresas, comércios que rendem emprego. E agora tem algumas tentativas até do poder público, que é fazer valer a história, né? Por exemplo, na Rua do Príncipe, tornar tradicional a rua alemã da cidade e tal. Talvez essa influência tradicional possa recuperar alguma coisa, mas tem muito mais para fazer. O centro de Joinville, ele tem algumas formas que podem. Por exemplo, a noite, já andou, não tem coragem de andar sozinha a noite no centro de Joinville? Não. Não dá. A via gastronômica já foi a via gastronômica, não é mais? É. Tem alguns pontos. O começo da via gastronômica é perigoso. Depois ali, onde é, de fato, ali é tranquilo, né? Tem muita gente e tal. Mas ela não é mais nem assombra do que ela era quando, na época do, a gente até comentou do Wander Luiz, na época do Freeway, né? A via gastronômica ali era um ponte da cidade, onde você poderia... E tem a via gastronômica que se tenta nos pinheiros e tal. Ao mesmo tempo, você fica olhando, né? Joinville é uma cidade de tamanho, tem uma série de problemas, só que ao mesmo tempo ela busca alternativas para se manter, né? Sim, e outra coisa, Joinville é uma cidade segura, né? Tem problemas de segurança? Tem, né? Tem, claro, em todo lugar tem. Mas é segura. Perto de São Paulo, quando eu vi alguém de São Paulo, ele fala, meu, Joinville é... Claro, se você vem de Jaravá do Sul para Joinville, você se assusta. Para nós que eu sou de Joinville, meu Deus, olha que perigo e tal. Não é mais Joinville, não é mais a mesma de antes. Óbvio que não é. É o desenvolvimento da cidade. Se você comparar, por exemplo, com Curitiba. Sim, é outra... Nossa, gente... Até porque Joinville, ela tem um tamanho ideal para ser uma cidade top. Não é uma cidade pequena, ou seja, vem recurso para cá e não é uma cidade tão grande assim. 600 mil habitantes, aí a maior do estado. Claro que é, mas vai no Paraná. Londrina, Londrina no interior. A capital é muito maior. Vai em São Paulo, tem cidades, Ribeirão Preto, que é maior que Joinville e tal. Tá, deixa eu te fazer uma... A gente já está chegando praticamente ao final do bate-papo. Eu quero que você volte aqui, porque eu queria conversar com você, prazeroso. Mas, assim, no teu ver, assim, politicamente falando, o que o próximo candidato a prefeito vai ter que oferecer? E agora a gente mudou. Os eleitores mudaram. Depois de 2018, na minha opinião, os eleitores mudaram. O que esse candidato a prefeito vai ter que trazer para a população na sua campanha? Bom, eu acho que... Complexo, né? Tudo isso depende de Bolsonaro. Do momento de Bolsonaro. Porque aqui nós tivemos a etiqueta, né? O 17 pegou e pegou muito forte. Por pouco não fazíamos um senador. Joinville fez um deputado estadual e fez um deputado federal. Então, o 17 pegou muito forte. Por quê? Porque ele queria mudar. Santa Catarina é o estado mais conservador do Brasil. Conservador nos costumes. Sim. Então, olhando a nível Brasil, o Brasil tem muitas coisas que... Havia uma expectativa da população para a mudança. Agora, se você olha para uma eleição municipal, onde a maioria dos candidatos são conservadores, e aqueles que não são conservadores, são progressistas, não tem espaço ainda. Ou não tem espaço mais, eu diria. Porque nós tivemos um prefeito, Carlitos, progressista, mas no momento era outro. Não conseguiu ser um bom prefeito, vinha com um rol político que não era mais adequado. Se você deixar eu falar, antes de me curtir, eu sou o termo, eu entrevistei o Carlitos, eu considero ele um amigo. O grande problema da política brasileira são essas... a união entre partidos com outros partidos pequenininhos. As coligações. Eu acho que as coligações quebraram o governo do Carlitos. Eu acho que existem vários fatores, né? Ele se esperava muito mais do Carlitos. Isso é fato. Até pelo amor dele pela cidade. Era um deputado, um bom deputado, tentou ser perfeito várias vezes. Ajudou muito. Se esperava muito mais dele. Sim. Isso é uma das... o fracasso do Carlitos tem muito mais a ver com o seu fracasso enquanto prefeito do que das injustiças que ele diz que fizeram a ele, né? Então, tudo interfere, pode ser. Mas se tivesse tão bem, o povo não tropearia. Sim, é. Apesar de que o Brasil tem essa característica de estar mudando muito, né? É rotativo. Mas ainda a sua pergunta sobre o que esperar do novo prefeito, como Joinville é uma cidade conservadora, já vista 73% dos votos válidos para o Bolsonaro e 77% dos votos válidos para o Moisés, os candidatos, o rol será de conservadores. Isso já é um fato. Se nós olharmos quem são os candidatos hoje, já tem isso. Apesar de que o Rodrigo Coelho está no PSB, um partido que é considerado de esquerda no Brasil todo. Aqui em Santa Catarina não tem. Não é de esquerda. Aqui, se você pegar o Paulinho Borhaus, o Rodrigo Coelho, o ex-prefeito de Chapecó. As ações, o Rodrigo Coelho também, né? Demonstra que ele não tem nada de esquerda, né? Então, esse negócio de ser conservador já não cola. Porque os candidatos já são. Então eles não vão lutar contra quem? Ah, esquerda, acabar com a esquerda aqui em Joinville. Cadê a esquerda em Joinville? A esquerda sucumbiu, se você olhar. Essa etiqueta, esquerda e direita, não os girondinos jacobinos lá da Revolução do Parlamento Francês. Mas essa esquerda hoje que nós utilizamos como um... Até já está no nosso dicionário. Então, não tem essa. Então tem a direita. Sim. Então o que eles vão ter? Vão ter que apresentar. Aí nós temos um vestígio... Vai ter que ter um prisma de direita. É, a eleição será assim. Mas aí nós temos um olhar da atual gestão, o que o Dudeler fez, prometeu muito e não fez a metade do que prometeu. Então o candidato que vinha fazendo promessas mirabolantes como dá pra fazer de Kennedy Nunes e 300 quilômetros de asfalto e ponte e teatro de mil lugares como o Dudeler fez, já não cabe mais porque o eleitor já não acredita. Quem... Só uma pergunta, desculpa, mas eu tenho que fazer. A gente tem até aquela brincadeira do gestor, né? Sim. Gestor e tal. Mas você... Na minha opinião foi o povo. Foi o povo que qualificou ele como gestor. Ele nunca disse isso, eu acho. Não, ele se qualificou sim. Ele se auto... Sim. Porque... É, tá. Mas assim, não é um problema você ir pra uma eleição trazendo slogan de campanha e se classificando. Não é um problema? Era o momento... O momento da eleição do Bolsonaro era o mesmo momento... Era o reflexo já na eleição do Dudeler. Nós não queremos mais políticos, nós queremos gestores. Foi isso. Foi tirar essa... Quem eram os candidatos do momento? Era o Carlito, era o Kennedy, era o Tebaldi. Não, o Tebaldi era o Tebaldi. Então, olha quem eram os candidatos. O Rodrigo Mourne. Eram todos políticos. Então, era muito fácil você tirar essa camisa, a camiseta do político e colocar a camiseta do gestor, do trabalho, acordar cedo e tal. Era o momento. O momento agora não é mais de você dizer que você é político e nem de você dizer que é gestor. Mas que você vai fazer aquilo que é necessário. O povo hoje tá esperando ouvir de alguém dizer o seguinte. Olha, eu vou conseguir fazer pouco. Mas eu vou fazer isso, isso e isso. E aí o eleitor vai... Eu acho que agora essa eleição vai ser a eleição mais pobre possível. Pobre de projetos, pobre de propostas. Vai ser muito no discurso, vai ser muito da desconstrução do outro. Ah, talvez eu vou pra Brasília conseguir apoio do fulano e tal. Vai ter mais essa. Se fosse a eleição agora, com aquele discurso do Tebal de colocar o projeto debaixo do bolso e ir pra Brasília, talvez colasse agora. Porque não tem um recurso. A Udo já disse que não tem dinheiro. Ele prometeu 300 quilômetros de asfalto, não tem dinheiro. O outro prometeu isso, não tem dinheiro. Então, não tem dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai ter que prometer alguma coisa diferente. O que vai colar? Fim da COZIP. Vai ter alguém que vai dizer, acabou com a COZIP. Não vai ter mais isso. Algumas coisas... Ah, vai ser discussão, certeza vai estar na campanha eleitoral do ano que vem. Vamos acabar com as mudanças no trânsito no centro da cidade. Vão liberar a Beira-Rio. Isso não tem dúvida nenhuma disso. Isso vai ser discussão da próxima missão. A Beira-Rio acabou. Acabou. Desculpa dizer. Isso vai estar. São essas coisas. A desconstrução do governo do Dehler vai haver. Última pergunta. Última pergunta, pelo menos. Ananias, eu sei que a gente... Você vai ter que voltar, porque a gente nem falou direito sobre você. Mas me fala uma coisa. Comentarista do painel, para terminar a primeira pergunta. Comentarista do painel, apresentador, âncora do Jornal da Manhã, comentarista e comentarista ao longo da Jovem Pá. Com certeza. Coordenador, como é que é? Coordenador de jornalismo da Jovem Pá. Coordenador de jornalismo, hein? Nossa, que honra. Cara, primeiro quero dizer que eu sou seu fã. Sempre fui. Obrigado. Vou continuar sendo, né? E aí, cada vez que você falava assim, Leandro, dá tal, dá tal, olha. Puxa vida, cara. Ele vai ficar... O Leandro, acho que está uns seis meses me chamando para dizer assim. Não, mas eu... Aí eu, agora no final, falei, eu tenho que ir lá. Três vezes eu falei, ó, hoje eu posso. Eu não posso. Entendeu? Eu falei, então... Deu certo, deu certo, deu certo. Eu quero estar de volta aqui para falar sobre você, mais sobre você. Mais uma última pergunta que eu quero te fazer. Você acha que a Câmara... Agora, não é Joinville, tá? Eu estou falando de Joinville, eu estou falando de todas as cidades do Brasil. Você acha que o eleitor vai querer uma Câmara mais enxuta nas próximas eleições? O que é um enxuto para você? Enxuto? Diminuir essa carga de tanto... Quando eu falo Câmara, eu quero dizer Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados Estaduais, Câmara de Deputados Federais. Você não acha que o povo já cansou de tanta gente no Legislativo? Você não acha que esse número deveria diminuir? Ah, diminuir sim, né? Gastos absurdos. Hoje de manhã eu comentava no Jornal da Manhã, médicos sendo chamados de homicidas pelo Ministério Público por não deixar que a menina lá em Mafra descesse para Joinville porque não tinha combustível na ambulância do SAMU. E os médicos estão sendo chamados de homicidas. E aí eu fiz uma seguinte reflexão e pensado no seguinte, será que de fato esses são os homicidas? Aqueles que estavam de plantão, estudaram para ser médico, para cuidar da vida do outro e porque não tinha combustível, eles não autorizaram. E se eles autorizassem para ir em um outro carro, eles também seriam punidos porque o próprio Ministério Público que denunciou e o chama de homicida também iria denunciá-los por deixar vir a menina fora de uma ambulância tendo risco de morte. Mas é questão do combustível. E aí que eu pergunto, será que o homicida é o médico? O Ministério Público está chamando ele de homicida ou é aquele que poderia ter feito e não fez? Aquele que tem gasolina, combustível free, gratuito para viajar, recebe diárias e que poderia fazer algo para melhorar a vida das pessoas. Será que o homicida é o médico que estava de plantão? O homicida era esse que poderia fazer e não fez. Que ganha muito dinheiro, que é eleito pelo povo. Então, essa é a sensação da sociedade. É esperar que venha destes e não vem. Então, se não vem, melhor não ter. É esse o argumento. Poxa, você gasta lá... Esse ano está disponível 52 milhões, se não me engano, para a Câmara de Vereadores de Joinville. Poxa vida, 52 milhões. O que a gente pode fazer com 52 milhões? Tanta coisa. Não é? Ah, o que eu posso fazer com 400 milhões de reais para a Assembleia Legislativa? O que eu posso fazer para Santa Catarina? E aí você fica perguntando qual é a utilidade desses. O que que se... Entrou gente nova e com vontade. Às vezes vontade não traz resultado. Tem esse perigo também. Mas entrou gente nova e tem gente que estava ali que também faz alguma coisa. Mas na sua grande maioria, na sua grande maioria, você pergunta para quê? Por quê? Para dizer que tem? Para dizer que é uma autoridade? Para dizer que... Tem gente que nem sabe o que é deputado estadual. Tem deputado estadual que nem sabe para que ele serve. Essa aqui é a verdade. Tem gente que for candidato a deputado estadual que não sabe o que vai fazer. Não sabe a sua função. Eu falei nas redes sociais, não sei se você chega de ver meus vídeos, mas eu faço muito vídeo. No Facebook, principalmente. Eu estava falando. Tem gente que vem discutir política comigo e não sabe nem o que são as três esferas. Acha que é as esferas do Dragon Balls. Quando eu falo que o Brasil depende das três esferas e nenhuma esfera pode ser maior que a outra. Teriam que ser as três iguais. Existe uma interpretação doutrinária. No século XVII, foi um contexto que apesar de ser absolutista, ou seja, entender que naquele momento quatro poderes eram ideais, ele padronizou os três poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, um cria as leis, o outro executa as leis e o outro faz cumprir as leis. Então são três esferas. Era para fazer cumprir as leis. Tem esse detalhe também. Ou as leis não são boas o suficiente porque aqueles que deveriam fazer as leis não cumpriram das suas maneiras ou da maneira devida. Agora, olhando sobre os três poderes e aí uma interpretação doutrinária e uma valorização do potencial do representante do povo, os três poderes, existe um poder que ele sobressai. Não que ele seja maior, mas ele sobressai, que é o poder legislativo. Ou seja, os deputados, senadores e vereadores. Por quê? Porque são eles que nos representam e dizem o que nós queremos. As leis, esse conjunto de normas, esse conjunto de regras que permeiam a sociedade, eles são aprovados pelo legislativo. Então o legislativo que determina quais são as leis, determina como devem agir. Ou seja, viu que há uma relevância maior? Olha, ele vai dizer como o judiciário tem que atuar e como o poder administrativo tem que atuar e como o poder executivo. Então ele sobressai. E por isso que a insatisfação da sociedade, ela é muito grande. Desculpa dizer, mas o judiciário era para ser o executivo do legislativo e não está acontecendo. O judiciário é quem cumpre as leis. Aí nós temos um grande problema. É, porque quando a gente fala do judiciário, nós olhamos para o STF, não é? É, não é. Existem juízes que têm uma conduta e juízes técnicos. Juiz, lembrando, poder executivo, presidente, político. Sim. Poder legislativo, político. Poder judiciário, técnico. Juiz, tanto é que tem a máxima, juiz fala nos autos. Juiz não sai dando entrevista e tal. É ali que ele dá o show dele. O político vai e faz o espetáculo. Mas existe um grande problema no poder judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, que em regra seria o guardião da Constituição, representante de todo o poder judiciário. Mas não é. O Supremo Tribunal Federal não é constituído por homens que deveriam ter a conduta que o poder judiciário tem. Tanto é que tem juiz, juiz não, ministro do Supremo Tribunal Federal, que nunca conseguiu ser juiz. Não é. Tem ministro do Supremo Tribunal Federal, que é muito bom. Mas tem ministro do Supremo Tribunal Federal, que está lá porque foi amigo de ex-presidente. Porque foi advogado de partido político. Eu acho que essa é a prova cabal de que não se pode aparelhar. Não se pode aparelhar o judiciário. Não, é que a forma de chegá-los é problemática. E aí, esse sim, que eu falei dos quatro poderes de Montesquieu, o quarto poder que existe como doutrina é o poder moderador. Ou seja, alguém vai ter mais poder que os outros. Ele modera os outros poderes. Isso, na Constituição de 1824, nós tínhamos a pessoa do imperador. Sim. Era o imperador. E aí dizia que ele era o defensor perpétuo dos súditos. E parece que o Supremo Tribunal Federal se tornou esse quarto poder. E que trata como defensores perpétuos da Constituição, que eles entendem como eles querem. Então, por isso, o quarto poder. E ainda trata o resto como súditos. Porque ele vai lá no Senado e impõe, coloca a pressão no Senado, coloca a população em uma situação difícil, coloca o Brasil indiscreto a nível internacional. E ainda assim, como um poder moderador, vai viajar. Já tem ministro Gilmar Mendes, que foi para uma viagem a Portugal e foi no mesmo avião que Michel Temer. Imagina o que não rola de conversa por ali. Não é? Então, é o poder moderador brasileiro, apesar de que não exista, é o poder moderador. E que trata todos os demais como súditos. Infelizmente, é isso que nós vimos do STF. Por isso que tem a PEC agora da TOGA, a CPI da TOGA, que quer investigar a conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lógico que eles não vão gostar. É, eles não querem ser investigados. Lógico que eles vão dizer que é uma afronta. Lógico, se for me investigar, qual é a primeira defesa? É, eu sou inocente. E aí há um problema, porque tem o inocente de verdade e tem o inocente de mentirinha. Todos são inocentes. E é o que diz a própria justiça, a própria lei. Todos são inocentes. Tem que ser o próprio contrário. O problema é que está demorando muito para provar, né? Eles esticam até cada lugar. Gente, cheguei no final da entrevista, não gostaria. Mas chegamos ao final e eu quero trazer você de novo aqui. Por favor, é um prazer. Eu vou esperar, mas antes de acabar, desculpa, gente, a iluminação de novo, tá? Não deu para cromar, né? Porque a gente está sem a nossa girafa aqui, infelizmente. O importante é o nosso papo. É, cara, o importante é o conteúdo. No YouTube tem essa... É, tem essa vantagem. Eu gostaria de convidar todos vocês que puderem, porque tem no YouTube as matérias, pelo menos o teu Facebook tem também, né? Sim, posso fazer a propaganda do meu programa. Jornal da Manhã, das 7h às 8h, na Jovem Pan FM, 91.1. Pode assistir ao vivo no Facebook da Jovem Pan. Pode ir no YouTube também, encontra o programa. Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã e Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, Jornal da Manhã e Jornal da Manhã, isso. Lá encontra o programa. E também no meu Facebook, Anania Cipriano. Lá tem a minha página, tem meus comentários e tal. Vai acompanhar, pode gostar, pode discordar. Vai lá xinga, eu não xinga. Eu tô lá nos comentários, levando porrada, mas tô lá. Eu acho que a democracia é isso. É isso, é isso. Eu coloco lá meu comentário, mas também tô lá pra ouvir, pra apanhar, como queiram dizer. Com certeza. Gente, finalizando, canal Lelon Portes 3 sempre trazendo aqui boas conversas, né? Voltamos aí com o Fala Com, em 2019, graças a Deus, com boas conversas, bons bate-papos, tá? E eu convido todos vocês para procurarem aqui dentro o quadro Fala Com e o quadro Interação. São dois quadros onde eu trago pessoas e lugares pra vocês conhecerem. Procura aí, às vezes a matéria já tem dois, três anos, mas é atual, porque são assuntos que você não conhece, tá bom? O YouTube tem essa garantia, né? Por enquanto, sabe-se lá até quando, né? Enquanto o artigo 13 não chegar no Brasil, né? A luta é que o artigo 13 chegue no Brasil quando chegar aqui. Muitas matérias aí vão ter que ser excluídas do YouTube pra não dar problemas jurídicos pro YouTube. Então, assista, tá bom? Fala Com e o Interação. Grande abraço pra vocês. Dá um tchau lá. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho